Boa tarde meu caro amigo telespectadores do programa Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem se encontra em frente à 13ª Delegacia Regional de Presidente Doutra. Já faz 93 dias que esse repórter vem aqui para conversar com o delegado regional, doutor César Ferro, um dos delegados competentes no interior do estado. A permanência me informa que o delegado não se encontra. Isso não vai me convencer, até porque eu conheço a competência e o trabalho do doutor César Ferro. Será por que o delegado não quer falar com a nossa imprensa? Será se ele não sabe que este repórter esteve aqui na delegacia para conversar, para falar das alterações que ocorrem no interior do estado? Ou então não acontece nenhum caso durante esses 93 dias? Acredita eu que o delegado doutor César Ferro, por ser competente e admirado pela sociedade presidutrense, este homem talvez não saiba que este repórter esteve aqui na permanência para colher a informação para passar para os telespectadores do programa Balanço Geral. O doutor César Ferro tem uma equipe que vem prestando serviço em prol da sociedade. A sociedade já sabe do seu trabalho e do seu prestígio. Então, doutor César Ferro, nosso competente delegado, a vossa excelência é um homem do bem e aqui este repórter quer conversar para que você explica as alterações que ocorrem neste município, porque eu devo à sociedade. Com as imagens ali mesmo, Carlos Magno, Antônio Roque, aqui na delegacia, querendo conversar com o delegado, na tela da TV Cidade.